A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, com apoio da Brigada Militar, prendeu na noite do sábado 30 de setembro, após denúncia anônima, um indivíduo identificado pelas iniciais RZ pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Conforme informações, a prisão foi realizada na rua Marcírio Dias Longaray. O indivíduo foi apreendido um rifle calibre .22, além de 28 munições. A ação, coordenada pelo delegado de polícia Vladimir Uraque, contou com a participação de quatro policiais civis em uma viatura discreta e dois policiais militares em uma viatura da Brigada Militar.